Pelos Flanderlinhas, quando chega o cara já fala assim porque tem um gerador O cara, pô, já vai parar esse negócio barulhento, esse gerador barulhento aí, né? Falei, é, você tá estudando hoje e eu te estudo todo dia Trabalhar pros outros é foda, né, meu irmão? Mas se você quiser ficar em casa dormindo, vai ficar no silêncio Vai trabalhar no silêncio, aí já leva na mesa Sim, não é. Ai, gente! Obrigada! Givestom, my cheese light and cheese Ai! Que maravilha, pessoal! Porque maravilha, olha só. O que é que é assim? O que é assim? O que é assim? O que é assim? O que é assim? Você quando chove, a gente põe o baixo pra cima a gente joga os caras né? Vai! Vai ver aqui Bom, né? Comer um tomate todo mundo mesmo comeu um tomate É um tomate de manhã, é um tomate de manhã, é um tomate de manhã. É um tomate de manhã, é um tomate de manhã, é um tomate de manhã. É um tomate de manhã, é um tomate de manhã, é um tomate de manhã. É um tomate de manhã, é um tomate de manhã, é um tomate de manhã. É um tomate de manhã.